Boa tarde pessoal, aqui vou dedicando como é que você vai melhorar a sua saúde. Eu sou uma profissional de educação em física. Olha o corpo. Quer ter esse corpinho? Se ligue nessas dicas. Vai, 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 vai. Essas são as máquinas de aquecimento. E para começar vamos aquecer. Agora eu vou pedalar. Eu queria ver se eu engordava as pernas. Vem aqui. E aqui após de 20 minutos, está dedicando para melhorar o sistema da localização do joelho. Porque às vezes a batata do joelho fica fraca e tem que ter uma possibilidade da batata do joelho para melhorar para a ser humana. Com o pé apoiado na abóbora, você vai ligar a estrela. Aqui é como a escada volântica. Tem que andar. Tem que andar. Tem que andar para chegar até as pessoas que vão pegar a bagagem. Agora eu vou me aquecer para começar a malhar. Agora eu vou fazer as dominais. E para concluir eu vou terminar na aula de jantz. Isso foi só o aquecimento. Nós vamos começar a malhar. Agora você vai malhar nessa parte aqui na máquina. Apoia bem muito a cabeça. Aqui é o voador. Como é que eu vou deporrer para frente? Pronto. Agora eu vou malhar no joelho. Quer ver o joelho? As batatas do joelho estão muito fracas. Aí para ver se as batatas ficam mais seguras na batata do joelho, né? Porque as batatas ficam fracas, a carne. Aí descem e a pessoa fica até sem a bolha do joelho. Que tem isso aqui também. Acontece no ser humano. Na ser humano. Em mulher também. Como é que eu vou mais nessa máquina? Bota os pesos. É? Tem que botar os pesos. Que peso? Tem que sentar ao lado. Não, Zuzu. Você bota ali, Zuzu. Lá em cima ali. Os pesos botam aí em cima. Os pesos botam aí em cima. Mas era bom o negócio, sabe o quê? Mas lá assim, essas partes do braço que estão magas, as pernas. Todo dia é uma cor diferente. Aí hoje é só perna e bunda. E é? Pronto, é onde é a bunda. Você não sabe onde é a bunda, não? Não, a bunda a mim eu sei. Eu estou sentindo aqui com a bicha aqui. Eu acho que ia se sentar aqui. Peraí. Pronto, pode ser aqui também. Não é não? Não é não. É aqui que você vira com a bunda maior. Não poupamos. Dói. Aí bebe uma albinha. E agora vamos malhar mais perto. Talvez se engrossa os braços. Os braços. Essa parte aqui. Fala, não me diga. Vocês, menininha, que tem banho aqui, ou às vezes a barriga está grande, que fica banho aqui, não é o meu caso. Então vocês vão fazer só assim. Para perder possibilidade de não estar crescendo a barriga. Porque tem muitos que inventam que está buchuda e não está grávida. Agora vamos malhar trips. Malhar o quê? Malhar trips. Para finalizar, a gente vai só terminar com essa barrinha de ferro. A gente coloca aqui. Aqui não é aqui dentro. Porque eu sei. Aqui também não é. Aqui será que é? Não. É, poderia ser também picado assim ali. Assim. Uma localização. Ou pode ser nessa aqui. Pronto. Sempre assim tá aqui. Aí como é que você malha assim? Aí fica difícil. Aí bebo uma aldinha. Estamos terminando aqui a aula de educação física. Espero que vocês tenham gostado. Se seguir a minha... O meu jeito vai ficar meu cocô, mas o mesmo jeito do meu. Isso não é Miami. 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 Tchau.